E esse vídeo foi potencializado por um PC First Place comprado na Rockets Comprando qualquer máquina você leva um mousepad da Patifaria na faixa Links na descrição Olá senhores, quem fala é Capitão Patife Informando que os senhores estão convocados Estão convocados neste exato momento a entrar na maior e melhor gangue de GTA V Online do Brasil Talvez até do mundo, jovens, talvez até do mundo Porque não adianta nada deixar ele colocar 10 milhões de pessoas Mas não ter uma gangue formada Uma gangue que ganha todas as corridas que participa Uma gangue do tipo a Patifaria, pessoal Eu podia ficar aqui enrolando, eu podia ficar aqui falando Mas eu sei que vocês praticamente já devem ter fechado esse vídeo Ter ido na descrição, clicado ali Filtrado pelo seu console Então se você tem o Xbox One na lista de Xbox One Se você tem o Playstation 4 na lista de Playstation 4 Patife, eu não tenho, eu vou comprar daqui dois meses Posso entrar Cara, espere você ter o jogo As gangues não vou lotar se todo mundo tiver colaboração E só entrar naquela gangue realmente que fizer parte Não entre nas duas gangues Se você entrar nas duas gangues Eu vou provavelmente te barrar de alguma das duas E às vezes eu vou acabar te barrando do console que você tem E você não vai conseguir jogar Beleza? Então tá aí na descrição Link das Patifarias, jovens Entrem lá Você precisa ter uma conta no Social Club Não precisa nem falar disso Crie uma conta no Social Club Entre na gangue Apenas, obviamente, se ela estiver aberta Se ela estiver fechada, não entre Apenas se a gangue estiver aberta Eu espero que vocês entrem Eu espero que a gente tenha tanta força Quanto a Patifaria Especial teve Porque a gente é a maior e melhor gangue do Brasil Links na descrição Muito obrigado Um abraço para a Patif Espero vocês na gangue Espero vocês na jogatina Espero vocês no GTA, jovens Um abraço Até a próxima Valeu